Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que condenou o Sindicato de Professores a pagar danos morais à ex-deputada do Distrito Federal, Sandra Farage, em virtude da publicação de conteúdo considerado ofensivo em site mantido pela entidade. Segundo relatos de Sandra Farage, ela teria sido chamada de antidemocrática, arrogante e violenta ao mandar expulsar professores da galeria da Câmara Legislativa do DF em audiência pública que ela presidia sobre o projeto da Escola Sem Partido. Na petição inicial, ela pediu a retirada do material do site e o pagamento de 20 mil reais por danos morais. Os pedidos foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Sindicato dos Professores do DF recorreu ao STJ pela não obrigação de indenizar e alegou o direito à liberdade de informação. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que as liberdades constitucionais não são dotadas de natureza absoluta, sendo assim, não podem ser utilizadas como escudo invencível protetor para a prática de excessos atentatórios aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, também consagrados pela Constituição. A terceira turma negou, então, o provimento ou ao recurso especial do sindicato e manteve o acórdão do TJDFT. Com isso, o sindicato deve pagar à ex-deputada 20 mil reais de indenização por danos morais. E aí